Mec é pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Minecraft Advance 2. No último episódio construímos uma segunda Mining Turtle e andámos para ir a minar Copper e Coal. Também fomos lá ver o que é que elas já tinham minado e já tinham minado bastantes cenas. E neste episódio foi tal comprometido, vou fazer um especial só com Lucky Blocks. Eu, em off-camera, como ficou combinado no último episódio, utilizei o Game Mode para spawnar vários Lucky Blocks para aquel aqui perto. Não se preocupem, eu ativei o Mob Gryffing off, por isso se spawnar o Eater isso não vai destruir as minhas construções, eu fiz isso. Neste episódio é só partir Lucky Blocks, pronto, eu spawnei aqui Lucky Blocks random até ao cima daquela montanha e o objectivo é subir e partiu-los todos. Por isso vamos começar. Olá, notepad. Oh shit! O Mob Gryffing está off, mas as TNTs estão on. Um simples pau, o pau da verdade. Um bolo. Ok, posso ficar com o bolo, não me leva mal. Olha, carvão, nice! Vamos apanhar o carvão. Eu preciso de carvão. Não quero. Obrigado, mas não quero. Vamos lá. O Eater! Eu estava desconfiado que isso ia acontecer. Vou morrer. Eu estava desconfiado que o Eater iria aparecer. Eu estava mesmo desconfiado. Vamos só por isto. Vou deixar o bolo aqui. Vamos lá derrotar o Eater, que agora temos de derrotar o Eater, não é? Onde está o Eater? Está ali. Está a matar tudo. Ai, a Kryptonite tira tanto, meu! Vou morrer. Olha, a Nether Star está ali. Ai, o Kryptonite é tão OP, meu! Não morras. Vai morrer, não vai? O Eater é bom ao OP também. Ok, faleceu, mas já estamos vivos. Agora é. Opa! Neste episódio já derrotámos o Eater Boss. Vamos só pôr aqui o Diamond Helm, já que o temos. Sempre protege mais um bocadinho. Vou só dormir também. Bem, já temos uma Nether Star sem ir, sem derrotar o Eater. Nice, Lucky Block. Eu já estava tão desconfiado do Lucky Block a spawnar um Eater, man. Foi mesmo por isso que eu ativei o Mob Gryffing. Foi mesmo por isso. Ainda bem que não veio para estas vacas. Felizmente não veio. Bora lá. Já spawnaste um Eater, não spawnes outro, se faz favor. Está bem? Chega. Spawna coisas boas. Não sei. Woooo! What the fuck? Nice! What? Ah, é ouro! Blocos de ouro. Agora é que eu reparei que tinha blocos de ouro. Agora é que eu reparei que tinha blocos de ouro. Not bad. Só partir isto. E spawnam mais coisas. Não quero. Não quero. Uma esponja. GG. Está alguma coisa por baixo? Não. Vamos bazar. Um livro. Aceito. Olha, está aqui outro bloco de ouro. Pois é. O ouro dá jeito. O ouro foi bom. Um baú. Eu vou levar isto, porque isto pode ser fixe. Olha, agora que eu vi. Temos aqui spawns. Vou guardar os spawns aqui. Eu não preciso dos spawns. Lucky Block Book. Ok. Mais um bolo. Ender Chests. Nice. TNTs. Ok. Aceito. Podemos ir a precisar para construir Nukes e o caraccio. Isto não serve para nada, mas ok. Mais Ender Chests. Ok. Ai, que assustei-me, meu. Isto é boa OP. Mais Dimas. Só a brincar, já temos da 9 Dimas. Não, não, não. Isto eu quero. O que eu não quero é isto. Isto ainda quero. Isto ainda quero. Ok. Isto é boa da OP, meu. Já estou a subir muito. Um Beacon. Pode ser necessário, por acaso. Isto eu quero. Isto eu quero. Isto eu quero mesmo, porque eu preciso. Chicken pode ir à vida. Gasteer pode dar jeito pelas poções. Isto eu não preciso. Isto eu não preciso. Isto eu não preciso. O que eu quero é o... Isto aqui. Ok, isto aqui é o que eu quero. Nice. Está bom. Mais um bolo. Mais um Beacon. Golden Aples. Nice. O que é que eu faço agora? Isto... Ah, isto eu tenho boias. Nether Wars. Por isso está bom. Tenho boias lá em casa. Não preciso. É isso. Nice. Mais uma... Pensava que era igual ao outro. Pensava que era tudo igual. Bem, lixo. Lixo. Temos isto de lixo. Isto é lixo. Isto pode ser considerado lixo. Mais um bolo. Que agora não vou usá-lo. Como é evidente, já tenho um. Mais maçãs douradas. Maçãs douradas estavam aqui. Golden Aples. Vamos já guardar aqui os minérios. Os Enders está a jeito. Os Enders vou por aqui. Eu vou por isto aqui também. Temos aqui mais minérios. Redstone. Ferro. Netherstar. Posso por aqui. Pode vir a ser importante. Posso por aqui isto. Isto que se for. E as esmeraldas. Ok. Pronto. Nice. Vamos voltar aqui aos Lucky Blocks. Como é que a gente estamos de equipamento? É que ele fode um bocadinho o equipamento. Mas, whatever. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Temos aqui um guarda prisional aqui a alguns. Que eu estou a ver. Deve ter spawnado aqui com os buracos. Whatever. Bora. Já temos mais cenas para partir. Ali foi onde morremos. Ah, não explodiu o resto. Nice. Não explodiram os outros três. Blocky Blocks. Mais uma maçã. E agora eu vou apanhar a merda toda. Foda-se. Preciso. Só quero os Ender Chests. Outra vez, meu. What the hell? What the hell? Não quero, não quero, não quero. Olha, mais uma God Apple. Ficholas, manolas. Bora. Vamos voltar. Vamos voltar lá. E o mapa está a ficar todo destruído. Ainda bem que não construímos aqui à frente. Isto é mesmo para deixar lembranças. Quando virem isto tudo destruído, já sabem o que é que passou por aqui. Mas se calhar até no fim da série, até deixo o mapa para o download, se quiserem. Tem a me ensinar como é que se faz isso, que eu nunca fiz. Ok. Aqui já não há Lucky Blocks. Posso ir por aqui. Acho que só faltam estes mesmo. Deixa eu ver. Bora lá. Estes aqui de cima. Oh, isto é nice. Isto é nice. Isto eu aceito. Por que não? Por que não? E vai da Ender Shests. Mais um, meu. Não. Não, por favor. Este correu bem. Este correu... Olha, uma vida. Este correu bem. Este segundo... Coisa. Olha, mandei isto fora. Quero ainda adressar, como é evidente. O Opper pode dar jeito. O botão não. Pronto. O botão eu faço na boa. Vamos só apanhar XP. Isto dá XP pra caramba, meu. Estou a farto de ganhar XP à pala disto. Bora. Fala em XP. Eu devia-se dropar uma XP bottle. Bottle. Ou umas stans. Uma random esponja. Eu não sei. Carago. Eu estou a matar tudo, mas... Eu não vou aguentar muito mais tempo. Eu sei. Mas ganhei uma das XP outra vez. Se calhar, não? Não, fiquei igual. Porque este foi a espada. Bora. Booty nessa Vanessa. Bora lá. Vou regressar. Temos mais alguns Lucky Blocks. O que é que eu posso deixar aqui? Ah, isto fica aqui. Isto pode ficar aqui. Ah, vou deixar isto tudo. Estas cenas. Redstone pode... Ah, já temos mais Blaze Rods. Também é fixe. Nós a brincar, a brincar. Teve aqui alguns... Alguns drops bastante interessantes. Aqui nos Lucky Blocks. Bastante, bastante interessantes mesmo. Podem vir a dar jeito. Por isso, estou a ficar até ao contente. Os Zombies faleceram todos? A última morte foi aqui. Ah, eles morreram todos. Aí, bem, parece que atacaram todas os Zombies. Ina, que miséria, meu. Mais uma Nether Star. Não quero. E já está tudo, não é? Acho que já parti tudo. Acho que sim. Vamos só aqui verificar aqui ao redor. Mas eu acho que já parti tudo. Acho que já parti mesmo todas... Todos os Lucky Blocks. Hum, fixe. Apanhámos boi das cenas. Posso apanhar só aqui algum carvão daqui? Só porque sim, não é? Porque carvão dá sempre jeito, como já viram. Mas eu apanho isto. Vá, vá. Só estou a ver se falta algum Lucky Block. Mas acho que não. Acho que já foi mesmo tudo. Acho que já foi mesmo tudo. Exato, foi tudo. Foi tudo. Ok, está GG. Tudo destruído também. Mas fica para recordação. Ali o monumento e essas cenas todas para recordação. O que é isto? Ah, estás bugado. Estás bugada? Eu capto do sofrimento. Não dá. Ok. Fica aí a falecer. As baquinhas também há bastantes. Estamos bem de baquinhas. E vamos fazer então aqui... Um inventário. Final. Bem. Minérios. Temos aqui este oil powder. Temos aqui o carvão. Posso colocar aqui. Temos aqui redstone com fartura. Cenas podem ser importantes. Isto. Ah, temos cabeças de zombi fixe. Cabeças de zombi. Posso pôr aqui para recordação? Assim. Já estamos a enfeitar a casa. Mais lixo. Isto não cabe. Isto também não. Isto também não. Isto também não. Também não. Cabe aqui em cima. Pronto. Temos aqui isto. Isto também pode ser lixo. Pode ser lixo. Pode ser lixo. Isto também já é lixo agora. Isto também é lixo. Pronto. Está o inventário limpo. Minérios temos bastante. A nadarçar temos agora 3. Não sei se pode vir a servir para alguma coisa no futuro. Não faço a mínima. Temos agora aqui um arco. Podemos já encantá-lo. Por que não? Temos aqui XP com fartura. Então quero encantar o arco com Infinity. Infinity, Infinity, Infinity. Não dá para para Infinity? Not enough. Tem que ter boco de coisa. Ok. Isto também pode ser um objetivo dos próximos episódios. Vou só pôr aqui o arco. Aqui em cima. Que eu não preciso dele agora. Mas pronto. Foi bacano. Foi diferente. Digamos assim. Foi algo diferente. Nós já estamos com bons minérios. Já temos bastantes minérios aqui. Isto está tudo a correr lindamente. Vamos só antes de terminar o episódio ir ali ao ferro for the win. Para sacar o máximo que pudermos. Agora sou um escorpião. Olha, posso andar aqui. Nice. Só ocupar um bloco. Onde é que está a mining? Está aqui. Quero, quero. Quero, quero. 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 Estes podes ficar e deitar fora depois se quiseres. Excavate 30. Vamos dar o guerra. Pronto. Vamos voltar ao ferro for the win, mas desta vez ainda costo. E ver a outra mining turtle que está para aí ao dos. Ferro for the win. Mining turtle. A outra está, se não me engano, para aqui em cima. Deve haver bué das zombies agora aqui. Isto não tinha luz nenhuma. É aqui, ok. Isto não tinha luz nenhuma. Oh, aranhas. O que é isto? Ah, é aquele cavalo. Olha, sou uma aranha agora. Eu não tinha matado uma aranha, sério. Está aqui. Quero. Pode ser, pode ser. Coal, nice. Excavate 50. Ah, não, espera. O coaleta. Lol. Que secarei de 50. Ah, escava, escava, escava. Vamos voltar para a base. Laboratório. E estamos aqui de volta. Vamos ser o da costa, por favor. O da costita. De regresso aqui. Temos aqui mais esmeraldas, então. Vamos só aqui aos minérios. Vamos terminar o episódio. Mais esmeraldas, mais gold powder. Temos... Spider high, que eu não preciso. Mais uma golden apple. Que eu nem tinha reparado. Os ender chests podem ir para aqui. Já estavam até. E vamos só cozinhar isto de uma vez por todas. Temos mais 11 black irons. Isto está quase cozinhado. Mas pronto. Estamos terminando por aqui o episódio. Espero que tenham gostado deste episódio, pessoal. Foi um episódio especial de Lucky Blocks. Se vocês no futuro quiserem mais um episódio especial de Lucky Blocks, já sabem, têm de dar aqui um grande feedback neste vídeo. Vamos tentar chegar aos 25 likes. Eu sei que vocês conseguem, malta. Desde já, muito obrigado a todos que viram até agora. Deem sugestões para os próximos vídeos. Comentem. Deem o vosso gostei. E subscrevam-se, se forem novos, no canal. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenham gostado deste episódio. E vemos-nos num próximo vídeo, pessoal. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Música Tchau, tchau.